Olá, pessoal! De 20 a 23 de novembro de 2023, a equipe Fenoglade esteve participando do Congresso Brasileiro de Floricultura e Blancos Ornamentais, onde aqui também nós encontramos equipes Fenoglade de outros locais do Brasil. Durante o congresso foram apresentados os resultados do ensaio brasileiro do girassol de corte, e aqui nós estamos com a professora Leuzani, que coordenou a equipe lá de Curitibanos, na Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Leuzani vai nos falar um pouquinho como é que foi o ensaio dos 12 genótipos em Curitibanos. Então, em Curitibanos, nós desenvolvemos esse trabalho no ano passado, com o concílio e o apoio de mais outros dois profissionais, professores, o professor João e a professora Adriana, que foi muito importante para o ensaio, esse olhar também deles, e também dos nossos estudantes de astronomia. Então, realmente, um ensaio que chamou a atenção foi o período em que a semeatura e a emergência das contas, que foi em setembro, então esse período acabou sendo bem longo. E a partir do momento que as temperaturas começaram a ser elevadas, e, infelizmente, agora nós temos um clima mais frio, o desenvolvimento de genótipos se deu, assim, de forma bem rápida, alguns bem mais precoces, quando nós estávamos iniciando dezembro final, quando nós estávamos finalizando o ciclo, e alguns mais tardios, né, que fomos até metade de janeiro com alguns genótipos, né. Tivemos aí um detalhe referente a chumpas que correram no mesmo tempo, e isso fez com que nós tivéssemos algumas doenças, o aparecimento de algumas doenças também, mas que não foram comprometedor, né, para a qualidade das astros. Uma outra coisa que foi interessante, que a gente sabe, é que nós fizemos aquela avaliação, né, de pós-colheita, de depuração, da flor, da fase, da atleta, né. Essa foi uma fase bastante trabalhosa, né, ela exigiu, assim, uma indicação, né, uma visão bem mais de olhar, né, da anotação, e foi uma análise de pós-colheita, para verificar mesmo que cultivar as culturas mais na rede. E o Curitibano, se a gente viu que em torno aí de 13 dias, em média, né, as culturas duraram muito mais. Muito bem. Então, nós agradecemos a professora Leuzani, a equipe fenogládica curitibanos, principalmente os alunos, a professora Leuzani, aos professores parceiros, a Adriana e João, lá de Curitibanos. E, em nome desse agradecimento, também estendemos, né, o agradecimento às equipes da região sul, na UTF-PR, em dois vizinhos do Paraná, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Continue nos acompanhando nas redes sociais.